Naka, o que tá fazendo barulho mesmo hoje é a OPEP, um outro clube, mas esse é o clube dos países produtores de petróleo. Um cartel, na verdade. É um cartel, eu fui eufemista, eu usei de um eufemismo aqui, uma menina fofa. Olha, por que, né, gente? Porque eles decidiram falar, ah, queridos, então é o seguinte, acho que agora tá todo mundo entendendo o que vai acontecer na guerra da Ucrânia, o meu produto petróleo se desvalorizou demais e aí eu realmente não fico feliz, então, pra que ele volte ao patamar que me satisfaz, eu vou cortar o fornecimento de petróleo. E aí, o que que acontece? Pum, preço, ó. Conta pra gente, Naka. É o segundo dia dessa falta de petróleo no mercado e os preços continuam subindo. E aí tem uma má notícia pra nós brasileiros, Dani, porque tá crescendo a diferença entre os preços lá fora e aqui dentro. Este é um tema que a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem os números aqui, onde a gente mostra a alta hoje no mercado internacional do petróleo do tipo Brent, que é a grande referência pra nós brasileiros, de 1,12% a 94,5 dólares. Só pra gente ter uma ideia, desde o dia 26 de setembro, este petróleo aqui já tá 12% mais caro. 12% de aumento desde o dia 26 de setembro. A última atualização de preços pela Petrobras foi exatamente uma semana antes, no dia 19 de setembro, quando foi reduzido o preço do diesel. Desde então, os preços do barril do petróleo têm subido. E aí, esses dois números do lado são importantes. A defasagem hoje da gasolina, na comparação com os preços internacionais, está em 9%, 31 centavos. Estamos pagando 31 centavos a menos do que a média internacional. É ótimo. Pra gente que dirige no Brasil, é uma notícia maravilhosa. Mas pra Petrobras, não muito. E no diesel, a defasagem é de 8%, 43 centavos. Se este preço aqui continuar subindo, Dani, estes números aumentam e a pressão sobre a Petrobras, pra atualizar preço, leia-se, subir preço aumenta. É que é o seguinte, gente, não tem almoço grátis, imagine combustível. Se você não tá pagando o preço da gasolina internacionalmente, alguém está. E este alguém é a mamacita, a Petrobras, né? A grande Petrobras. E aí, Naka, a gente já começa a ver no noticiário aqueles questionamentos. Tá havendo pressão pra Petrobras segurar preço? Porque essa política de deixar uma defasagem rolando, ela não é nova. Tem uma pessoa que fez muito ela, deixou esse número aqui, fica bem mais caro e não repassou nada pra você. Pensando o quê? Na eleição, na manutenção do ambiente político no país. Foi a Dilma Rousseff. Sim. A Dilma Rousseff fez a Petrobras amargar. O maior prejuízo que ela tinha tido até então em sua história, pra não fazer isso aqui. O repasse da mamacita Petrobras pra você. Alguém tá pagando. Nesse momento, quem tá pagando é a Petrobras. Ou seja, todos nós, inclusive eu, que não tenho e não uso carro. Mas usa carro por aplicativo, então acaba pagando indiretamente. Ah, você fica com essa conta, você que dirige, entendeu? Mas o fato, Dani, é o seguinte, o que os analistas estão dizendo é que, primeiro, a Petrobras está num cenário em que provavelmente essa pressão tende a crescer no momento de eleições, o que é obviamente muito delicado. Outra coisa é que fica meio claro que atualmente a Petrobras tá reduzindo o preço no elevador, ou seja, rapidamente, mas na hora de subir, talvez vá de escada mais vagarosamente. É, porque tudo que o Bolsonaro não quer é anunciar um aumento de gasolina no meio de segundo turno. Isso, é o que seria absolutamente... E aí na próxima tela, só pra terminar, o mercado financeiro, como fechou hoje, com o dólar quase 0,5% mais caro, R$ 5,21. Lá fora tava meio ruim, mas a Bolsa subiu 0,31. E uma coisa curiosa, as ações que mais subiram hoje, ligadas ao setor de educação, Cogna quase 7% de alta e Dux quase 5%, são empresas que subiram muito na época do governo do ex-presidente Lula, por causa do ProUni. Então, este tem sido um termômetro do mercado financeiro pra entender qual é a chance de um candidato e de outro. Maravilhoso! Beijo! Volta sempre um...